Música Fala galera, JN Televizios, papai famoso Hoje aqui no Cinemark, no Shopping Eldorado Porque hoje é um dia muito especial É, hoje tá tendo a pré-estreia do filme Turma da Mônica, lições galera Exatamente esse filme maravilhoso do grande Maurício de Souza Que agora vai mostrar todo o crescimento, né? Como que tá sendo a evolução da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, né? E já perceberam que eu tô aqui com o Sansão também Que Turma da Mônica e Sansão, cê sabe, né? Combina geral Então ó, se inscreve no nosso canal, ative as notificações Curtam, compartilhem, comentem bastante com seus amigos E se preparem, que vai ter entrevista com o elenco E também com o Malu Mader, galera Então ó, não se esquece de ativar as notificações E tamo junto Fala galera, seguimos aqui Nessa pré-estreia Turma da Mônica, lições E agora a gente vai falar com o Gabriel Que interpreta o grande Cascão Seja bem-vindo, meu querido Muito obrigada Querida, conta pra gente Como que tá sendo pra você a expectativa Da pré-estreia desse filme Bom, é, tá muito boa Porque agora tá mais lotada do que lá no Rio, né? Lá no Rio tinha um pouco menos de gente E a gente tá muito ansioso pra ver a reação da galera com o filme, né? Então Que bacana E o que que a gente pode esperar do Cascão nesse filme? Porque a gente sabe que Dessa vez o Cascão vai ter até aula de natação, né? É Isso vai ser um pouco complicado, né? Mas Vocês vão ver no filme, não posso dar muito spoiler Que maravilha, meu querido Quero te agradecer pra essa entrevista Viu? Sei que tá todo mundo na correria aqui Muita foto, muita imprensa pra atender Parabéns pelo trabalho que precisar As portas do canal estão sempre abertas, viu? Muito obrigada Valeu, gente Valeu, queridão Daqui a pouco a gente volta com mais entrevista Viu? 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 Obrigado.